E aí galerinha, o processo aqui para fazer a saboneteira, como é que é? Ecológica de bambu, você não tem ideia como fica linda essa saboneteira Já já vou mostrar pra vocês prontinho Agora esse é o processo de colocar os palitos E aí galerinha, esse é o processo final da saboneteira E aí galerinha, aqui ó, um monte de saboneteira já pronta aqui E aqui, essa aqui é a logo, a logo marca E aí galerinha, muito bacana esse trabalho, gratificante Um trabalho ecológico Aí, Deus abençoe galerinha E aí E aí E aí